Não há espaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Não, não, não E esse desejo se revela Em um simples gesto Qual será sua intenção? Só vocês agora, vai! Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar O seu olhar foi de gordão Não há segredos